Boa galera, Sensei Eduardo, Senpai Carlos, você gostaria de aprender a nocautear com chute frontal? Pois é, o chute frontal é um chute muito utilizado em diversas artes marciais e no kudan não é diferente. Hoje vamos passar para vocês algumas formas de você melhorar a sua potência do golpe, o seu equilíbrio e a sua mira. Pois é, se você quiser que a gente passe um tutorial de alguma técnica ou passe alguns exercícios para melhorar alguma técnica sua, pode deixar aí nos comentários. Vamos lá! Bom pessoal, a primeira coisa que eu vou falar aqui do chute frontal é como aumentar a potência. Porque o chute frontal ou maigueri é um chute simples, mas é um chute que requer um certo refinamento para que ele tenha um impacto e a força corretas para se nocautear. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, quando você aplica o golpe, o retorno da perna tem que voltar com velocidade. Não adianta só eu soltar o golpe, eu tenho que recolher a perna com velocidade. Então, eu junto, ataco e recolho. Quanto mais rápido eu conseguir voltar com a perna, melhor, mais potência e mais velocidade eu vou adquirir o meu chute. Então, quando eu for chutar, recolhe com velocidade. A segunda parte interessante e importante de você notar na hora de aplicar o maigueri ou o chute frontal é a transferência de peso. Muitas pessoas aplicam o maigueri totalmente em pé, com o peso distribuído entre as duas pernas ao mesmo tempo. O interessante para aumentar o seu equilíbrio e a sua potência é que você jogue, transfira o peso para a perna de apoio da frente. Fazendo com que a perna de trás fique solta para aplicar o golpe. Então, no momento do chute, você transfere para a perna da frente, livrando a perna de trás de peso e aplica o golpe. Lembrando que quando você faz isso, você tem um equilíbrio maior para chutar. Porque se você chutar daqui, o seu corpo vai pesar para trás. Ok? Então, nesse momento, joga o peso para frente e tem um equilíbrio maior na hora de aplicar o golpe. Outro fator importante que deve ser notado quando for aplicar o chute frontal é na mira de onde você vai aplicar o golpe. E como você faz para ter essa mira? O seu joelho vai servir de mira. Então, aonde o seu joelho estiver montando no momento do golpe, é para lá que o golpe vai. Então, se eu for atacar um golpe na região, nas partes baixas, eu devo apontar o joelho para aquela região e aplicar o golpe. Serve para o abdômen ou para a boca do estômago da mesma forma. Aonde o meu joelho estiver apontando, o golpe vai ser disparado. Na cabeça é a mesma coisa. Eu preciso jogar o meu joelho apontando para onde vai atacar o golpe. Se for na cabeça, o joelho mostra aonde o golpe vai ir. É importante notar isso para que você aumente as suas probabilidades de acertar o golpe. Outro fator de suma importância para ter sucesso ao aplicar o chute frontal é que você faça com que ele não seja visto, usando algum tipo de nublagem ou finta. Por exemplo, você pode usar os socos como distração para aplicar o golpe. Uma vez que você está aplicando os socos, o golpe pode sair ou imediatamente após o soco ou em meio a uma combinação de golpes, fazendo com que o golpe não seja visto. E uma vez que o golpe não é visto, ele vai superer o adversário, aumentando assim as chances de nocaute. E uma última forma de usar o Mike Erie também é fazendo pegada no kimono, na gola ou na lapela. Fazendo com que você tire o equilíbrio do adversário para que você possa aplicar o chute frontal com mais eficiência e pressão. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das técnicas apresentadas aqui hoje. E se você gostou desse tipo de quadro, deixa aqui seu comentário, até escolhendo até um golpe, para que a gente possa falar um pouco a respeito deles, destrinchar, colocar algumas técnicas em melhores formas de você conseguir aplicá-lo em combate. É isso aí. Até a próxima. Para acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Link para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri